Bom dia, meus queridos! São seis da manhã e vamos começar esse dia com o pé direito. Temos muita coisa pra falar com você no dia de hoje. Muita coisa mesmo. Vamos falar sobre o governo Lula, né? O regime Lula está num beco sem saída. Também vamos falar que o G. Dias pode ser preso a qualquer momento. E vamos fazer um giro das notícias. Bolsonaro foi ao STF contra o Lula. Muito bom, muito bom. Muita coisa boa pra gente falar. Mas eu quero começar com uma coisa muito forte. Que um pedaço de um vídeo de ontem que a gente fez, e um amigo meu, ele me mostrou uma coisa que eu não tinha visto. E eu quero mostrar isso pra você. Bom, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Dá essa força pra gente. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Jogue em todos os lados. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós temos três anos e meio para salvar o Brasil. Nós temos que estar juntos. Nós temos que nos unir. Nós temos que trabalhar juntos para o bem maior do nosso Brasil. Tá bom? E se você quiser ajudar financeiramente, tá ali. É o Vida Gringa Pix, arroba gmail.com. Tá bom? Eu quero começar nisso aqui, porque esse meu amigo, ele deu uma ideia aqui, mostrou uma parada aqui, que eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido essa parada, não tinha percebido essa jogada. E depois que ele me falou, eu entendi uma jogada, eu percebi e ficou bem interessante. Isso aqui, você assistiu já esse vídeo, só que agora eu quero que você analise comigo de uma outra forma. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. Toma atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece a repúdio, a repulsa, sendo usada, inclusive, uma pistola de 9 milímetros, e houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas. De acordo com o dinossauro, essa ação policial, ela não é proporcional pelo crime. Então, tivemos o crime, e ele acha que a reação policial, ela não é proporcional. Então, esse amigo meu, ele levantou um ponto interessante, que é o seguinte. E o caso do Alexandre de Moraes em Roma? É proporcional? Então, um bandido, ele mata um policial. Os policiais vão em caça desse bandido, existem trocas de tiro, e o policial acaba matando alguns bandidos. É feito perícia nos corpos, e não há nenhum sinal de tortura ou nada disso. O Dino diz que isso não é proporcional. Mas o mesmo Dino, ele diz que está certo o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a família. Ou seja, o Alexandre de Moraes estava em Roma e começou um bate-boca. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. É a palavra do Alexandre de Moraes contra a palavra da família. A família diz que houve um xinga-xinga, um xingou ele, xingou o outro, um xingou o outro, deu um tapa no rapaz, e pronto. Então, esse é o crime. O crime... Vamos entrar no Nárnia e vamos falar... Tá bom, digamos, digamos... Não estou dizendo que isso é verdade, mas digamos... E o Alexandre de Moraes falou toda a verdade e vinha se confirmado nas câmaras. Então, essa família o xingou e deu um tapa que pegou no rosto do filho dele. Aí, qual é a proporção? O Alexandre de Moraes faz com que a Suprema Corte faça uma... Deu permissão para uma busca e apreensão na casa dessas pessoas. Isso é proporcional? Quer dizer, olha só como que a esquerda é realmente um poste mijando no cachorro. Isso é proporcional. Cara, quantas vezes você viu bate-boca em aeroportos? E quantas dessas vezes esse bate-boca chegou em uma Suprema Corte? Nunca. Eu estava vendo essa matéria aqui. Olha só a matéria interessante no Poder 360. Interessante essa matéria. Porque olha isso aqui. Hostilidade a ministro não é sempre ataque à democracia. Caro leitor, este é meu artigo de estreia no Poder 360. Seja sempre muito bem-vindo a este espaço... O início como levantamento de dados publicados por este jornal digital do domingo, em que conclui que o ministro do STF foram hostilizados no mínimo 74 vezes nos últimos seis anos. O mais antigo episódio data em 2017. Em 53 dos 74 episódios, não houve judicialização no caso. Então é bem simples. Hostilidade a ministro de Moraes não é sempre ataque à democracia. Então o que acontece? Você vê um ministro que simplesmente é um torcedor. É um ministro que ele... Ele tem lados. Ele não escolhe a justiça. Ele escolhe a ideologia. Porque você viu que a esquerda agora aponta o dedo aos policiais e a direita mostra que não há nenhum tipo de questionamentos, não há nenhum tipo de evidências que os policiais não fizeram o certo. Então você tem a grande mídia e o regime Lula atacando, dizendo que os policiais fizeram algo de errado e você tem a direita junto com os policiais simplesmente dizendo olha, não há nenhum indício que mostra que os policiais fizeram algo de errado. Bem simples assim. Mas essa do camarada, do meu amigo, foi muito interessante. Porque se realmente o Dino se preocupasse com a questão proporcional, nós não teríamos esse caso. Ele teria criticado a questão do Xandão. Ele teria criticado as prisões do 8 de janeiro. Porque é proporcional. Uma pessoa que estava andando na rua, agora ficou presa por tanto tempo. É proporcional. O Daniel Silveira, que falou várias besteiras, agora está preso por 9 anos, sendo que bandidos, assassinos, ficam presos por 6. É proporcional? O Bolsonaro falou, desconfiou de A, B e C. E ele é colocado como inelegível. É proporcional? Então você vê que não existe proporcionalidade na cabeça dele. O que existe é uma militância. É isso que existe. Simplesmente isso. Vamos aqui ver algumas outras coisas aqui que é interessante que aconteceu hoje. Aqui é interessante, eu não sei se você viu a CPI no MST. Isso aqui foi interessante porque a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha isso aqui. Entendi que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante. Pergunta simples. Deputado, obrigado pela pergunta. mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. A força, o Exército Brasileiro ao que o senhor referiu que serviu 44 anos, sempre, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. portanto, para mim soa muito estranho para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, talvez, essa sua posição explique. deputada, o senhor agora... Interessante essa pergunta, porque muitas pessoas estão agora pensando por que ele fez essa pergunta. Por que essa pergunta foi feita? Essa pergunta não tem nada a ver com o MST, mas por que ela foi feita? Muito interessante. E eu estava assistindo Os Pingos dos Isos, Os Pingos dos Isos, aquele programa que eu assisto quase todo dia quando estou indo para o trabalho, eu dirijo para o trabalho e escuto, não assisto, mas eu escuto. E o que acontece? Eu gosto de assistir Os Pingos dos Isos, porque, na verdade, eu particularmente não gosto muito de ninguém nos Pingos dos Isos. Então, todos eles falam coisas que eu concordo em algumas coisas, discordo na maioria. e assim eu assisto todos os dias, porque você tem algo diferente assistindo. Hoje estava lá um cara que eu esqueci o nome dele, Shelby, eu acho uma coisa assim, um cara horrível, horrível, horrível demais. Mas a gente escuta o que ele fala para ver o quão ridículo é o pensamento de todos eles. Mas o Pavinato levantou um ponto interessante e é também de fato. O que acontece? As pessoas com a diferença entre golpe e revolução. e ele matou a charada, né? O que é uma revolução que é um golpe? Cara, revolução é o golpe que deu certo. É bem simples assim. E o golpe é a revolução que deu errado. Todo país que ele dá um golpe e o golpe dá certo, o golpe era aquele golpe querido, aquilo vira uma revolução. Eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, na Venezuela, na Venezuela se nós tivermos ainda que, estou dando um exemplo aqui, eu sei que o Maduro é um ditador, mas ainda que ele tivesse umas eleições justas e ele tivesse ganho nas eleições justas e aí o partido de oposição de alguma forma criasse uma revolução e tirasse ele do poder, isso seria visto pelo mundo como uma revolução e não como um golpe. então a questão da revolução e golpe ela depende muito de quem ganhou e quando eu falo quem ganhou eu não digo exatamente aí onde eu discordo um pouco do Pavinato porque ele simplesmente botou na simplicidade dizer que quem ganhou se ganhou é, no caso, uma revolução, se perdeu é golpe. Não necessariamente. É mais, por exemplo, dependendo de quem realmente ganhou. Então se o Ocidente apoia, por exemplo, sei lá, o perigosinho ali que tentou invadir a Moscou e ali criar uma revolução. Se o perigosinho tivesse tirado o Putin do poder, o Ocidente diria que aquilo ali foi uma revolução. Se o Putin tira alguém do poder, o mundo ia dizer que aquilo foi um golpe. Então golpe e revolução eles são bem assim. Quando se ganha é revolução, quando se perde é golpe. Então acho que isso aí foi muito bem explicado, só queria acrescentar que quem ganha não é necessariamente o país, mas o Ocidente, os Estados Unidos que estão olhando por trás. E aqui ele continuou falando algo bem pesado aqui que eu quero mostrar para você. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o que ele falou aqui na próxima. Desculpe, que ou o senhor como Olha só. Está claro, general, me desculpe, que ou o senhor como ministro da Segurança Nacional não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos dois meses e pouco em que esteve à frente do GSI ou esse assunto foi propositalmente omitido não só pela sua função mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo do GSI ou esse assunto foi propositalmente omitido não só pela sua função mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo porque não é absolutamente aceitável num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional que haja um aumento de instabilidade insegurança diz respeito à propriedade privada diz respeito à produção à liberdade individual a tudo isso que nós estamos assistindo por esses criminosos que invadem as áreas inclusive públicas não só privadas públicas inclusive áreas de pesquisa como nós vimos da Embrapa e o seu gabinete ministério de segurança institucional não é ministério de pintura de porcelana não é ministério de andar de bicicleta é o ministério de segurança institucional não tem uma palavra para dizer ao presidente da república sobre esses eventos que estão acontecendo desculpe ou o senhor está mentindo ou a sua administração do GSI foi muito incompetente é absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo ela não é crível ela não é crível você vê né cara imagina se o Farias fosse se ele fosse o o o cara lá na CPMI porque isso aqui é bom é bom mas imagina se ele fosse o relator na CPMI também ia rasgar com essa galera porque ele rasgou com ele ali falou um monte de verdade e ficaram todos desesperados então isso aí foi muito bom olha só o que o presidente Bolsonaro fez agora eu acho que foi muito bom muito boa essa jogada do presidente Bolsonaro olha só o que o Bolsonaro falou aqui vamos lá Bolsonaro aciona o STF contra Lula o presidente da república disse que seu antecessor queria agradar o crime organizado ao ter flexibilizado as regras de posse e porte de armas cara isso aqui parabéns ao nosso presidente mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal uma interpelação criminal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que explique acusações feitas contra ele em uma live durante a transmissão de entrevista com o jornalista Marcos Uchoa Lula afirmou que Bolsonaro queria agradar o crime organizado ao flexibilizar regras de posse e porte de armas Bolsonaro também impede que o presidente da república escareça o que quis dizer ao falar que eles tentaram preparar um golpe que teria acabado com o ministério da cultura porque ele referindo-se ao ex-presidente queria criar o ministério das armas o ministério da violência o ministério da fake news e o ministério da mentira as afirmações de Lula foram feitas durante a sétima edição de sua live semanal conversa com o presidente no dia 25 de julho cujo programa é apresentado pelo jornalista Marcos Uchoa muito bom muito bom sabemos que o nosso Brasil não tem uma justiça mas é sempre bom que a gente continue fazendo o trabalho da justiça fazer aquilo que a justiça pede que a gente faça então Bolsonaro está de parabéns exatamente esse era isso que o Bolsonaro tinha que fazer vamos lá fazer um giro de notícia aqui rapidinho de tudo que está acontecendo no Brasil vamos lá vamos ver o que está acontecendo no nosso Brasil Lula ataca Dallagnol mistério público e Sérgio Moro por ações da Lava Jato quadrilha veja o vídeo então Lula chamou o Dallagnol e o Moro de quadrilha você vê eu acho que muitas das vezes que o Lula fala ele está se olhando no espelho só pode ser o Lula chamar alguém de quadrilha cara depois que a gente viu bilhões de dinheiro voltar bilhões de dólares voltar para as empresas que foram roubadas nós vimos tudo quanto é tipo de presidente sendo preso o Lula está falando em quadrilha realmente é difícil Lula defende criação de TV estatal internacional porque a gente não tem um canal a pergunta cara é isso que o Lula quer o Lula quer mentir o trabalho do Lula é uma criação de narrativas para enganar a população eu falo para você e repito o Lula ele é fraco o Lula tem fraquezas então a gente precisa entender isso a única coisa forte no Lula é a mentira o Lula faz com que você acredite que ele seja forte mas nunca foi sem diálogo cabuloso com o crime organizado em São Paulo governo Tarcísio parte para cima da bandidade parabéns ao nosso governador Tarcísio parabéns porque as pessoas criticam assim Fábio o negócio é o seguinte vamos lá vamos ser nosso canal um canal coerente então vamos ser coerente aqui então nós temos um caso onde um policial infelizmente foi morto eu tenho que investigar ainda porque falaram que era um tiro de 70 metros mas falaram que a bala era de uma 9 milímetro e o cara acertar 70 metros com uma 9 milímetro é meio que complicado tudo isso mas tudo bem então o policial veio morrer e aí os policiais obviamente foram fazer a busca para encontrar a pessoa houve em vários tiroteios aonde vários bandidos vieram morrer é isso que aconteceu então você tem o regime Lula junto com a mídia criticando os policiais dizendo que foram não foram proporcionais como a gente falou então muitas pessoas criticam porque eles falam assim mas olha o Lula o regime Lula está errado em dizer que os policiais erraram por quê? porque não existe provas disso ah mas o Tarciso também está errado porque o Tarciso disse que não houve nada não houve nada mas peraí peraí se você é acusado de ter feito algo de errado a sua posição seria o quê? é claro que a sua posição é dizer que nada de errado aconteceu porque aqui o que acontece o próprio Tarciso o o o o pessoal de São Paulo falaram que a já fizeram a autópsia e não tinha nenhum tipo de tortura nada disso foi tudo mentira é um documento oficial então não adianta isso entendeu? não adianta falar essas coisas então eles têm que defender o o o policial claro porque mesmo se nós não soubéssemos de nada a a a a iniciativa se alguém critica o policial de ter feito algo de errada sem ter nenhuma prova sem nenhum julgamento nem nada então o seu papel é defender o policial obviamente obviamente então é isso que eles não estão vendo mas você acha que Lula quer ver? deputado do pessoal aciona MPF contra Bolsonaro por esterionato ao receber pics de apoiadores você vê o nível que a gente tem já saltaram já abriram aí quebraram o sigilo do presidente e como eu falei pra você numa outra no outro vídeo o que acontece eu queria saber se a gente podia abrir uma ação conjunta todo mundo processar tudo isso porque quando eu dei essa notícia a princípio eu não tinha reparado uma das coisas mais importantes eles revelaram o sigilo do Bolsonaro é isso que eu tinha visto primeiro mas depois eu reparei que eles não revelaram o sigilo do Bolsonaro eles revelaram o sigilo do presidente Bolsonaro e de várias pessoas de todas as pessoas que doaram o Bolsonaro então não caberia a todas essas pessoas processar o regime nesse caso então o mais interessante é que você tem o PSOL processando o Bolsonaro porque que pessoas doaram dinheiro pra ele agora é crime no Brasil a pessoa tem vontade de doar o dinheiro pra quem quer que seja e fizer isso eu não tô surpreso e não ficaria surpreso se esse regime Lula não criar algum tipo de narrativa pra criar uma lei pra que não se possa ajudar os políticos que blá 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 com o Pix vai ser mais ou menos isso último minuto Trump vira réu em processo sobre invasão do Capitório em 2021 isso aqui é muito sério o presidente Donald Trump fez algo de errado não mas existe uma caça às bruxas e eles querem agora que vê que o presidente Donald Trump já em duas pesquisas grandes aqui nos Estados Unidos uma diz que ele vai ganhar do Biden tá com 2 3 pontos percentuais acima do Biden você vai ganhar do Biden e uma outra pesquisa diz que eles estão empatados então o crescimento do presidente Donald Trump e lembrando a você que nas primárias o Trump tem 54% com 54 pontos e o de Santos tem tipo 16 ou seja eles já desistiram porque sabem que Trump irá ganhar nas primárias então eles já estão desistindo eles querem agora ir pra cima do Trump pra ver se consegue prejudicá-lo basicamente é isso então Fábio mas você acha que isso aí é sério acho eu acho que é sério porque não existe uma justiça aonde ele tá sendo julgado ele tá sendo julgado no ninho das cobras mas Fábio se o presidente Donald Trump ele for condenado nesse caso ele pode ficar inelegível nesse caso pode ficar inelegível existe a probabilidade mas Fábio se ele ficar inelegível tem como levar pra Suprema Corte e na Suprema Corte nós somos a maioria conservadores são seis conservadores e três democratas nós conseguiríamos vencer sim e não por exemplo qual o problema a Suprema Corte americana não é como a Suprema Corte brasileira que pega todos os casos a Suprema Corte americana ela só recebe um caso se for questões constitucionais por exemplo o José foi pego roubando um carro José quer ir para a Suprema Corte para dizer que ele não roubou isso não chega na Suprema Corte a única maneira disso chegar à Suprema Corte seria que o advogado do José teria de questionar alguma lei uma lei que não fosse clara então essa lei sendo questionada pode chegar à Suprema Corte mas a decisão de um réu de quem roubou ou não isso nunca vai chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos tá bom então por isso que é muito perigoso o caso do presidente Donald Trump não que ele tenha feito alguma coisa de errado mas porque a caça às bruxas urgente CPMI vai apurar irregularidades sobre COAF e quebra de sigilo das contas de Bolsonaro parabéns precisamos saber quem quebrou esse sigilo e precisamos prender pessoas isso é necessário nós precisamos ver o que está acontecendo entendeu porque o que a gente está vendo aqui é que não somente quebraram o sigilo do Bolsonaro mas de muitas pessoas também governo de São Paulo rejeita livros do MEC e produz material próprio sensacional mais uma vez o Tarcísio começa o jogo lá do começo porque a gente precisa disso para o futuro Lula diz que perdeu a confiança no Ministério Público e escolherá o próximo PGR com mais critério o Lula PT quer recorrer à mesa diretora para tentar barrar a convocação de ministro Rui Costa CPI do MST desculpa Rui Costa tem que se apresentar porque ele estava lá na Bahia onde muitos casos de invasores no governo dele e não fez nada Europol classifica a PCC como cartel olha isso cartel e aqui mais uma matéria sobre o presidente Donald Trump PL entra com notícia crime contra o humorista de esquerda que simulou a morte de Hank concordo também tem que processar tem que processar eles não estão dizendo que eles são o amor que o amor venceu então tem que processar tem que processar universidade suspende salários de Abraham Ventraub saiba o motivo olha o Ventraub é um tremendo de um traidor alguém que cuspiu no prato que comeu e todas essas coisas ruins que está acontecendo com ele é o fruto daquilo que ele plantou ele plantou esses frutos ruins e agora ele está colhendo esses frutos ruins vamos lá ver agora sobre a questão do G-Dia a questão do G-Dia eu acho que é isso aqui vamos mais uma vez aqui a pergunta para o senhor é claro o senhor adulterou o relatório da Abin sobre os alertas que foram que foi enviado para cá para o Congresso Nacional não eu não adulterei eu fiz os dois relatórios eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela Abin a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim pessoalmente pelo meu telefone para o ministro chefe do G-Dia certo? eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp ele determinou o que fosse feito eu obedeci a ordem nós temos o artigo nono A da lei da Abin que deixa claro que quem determina as informações serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro chefe do GSI eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na Abin para se houvesse necessidade de consulta futura certo? essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência portanto a primeira planilha incluía os alertas aos encaminhados 33 alertas e também todos aqueles alertas que eu encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro ou seja o senhor está dizendo que o senhor então adulterou a pedido do Jadias eu não adulterei eu não adulterei refuto isso o senhor retirou uma informação por ordem do ministro ou seja o senhor retirou por ordem do ministro por ordem do ministro nós estamos ouvindo aqui a inquirição da relatora ela está fazendo a inquirição ao meu ver inclusive importantíssima a todos aí que ouçamos com atenção ou seja o senhor retirou um envio ao ministro G. Dias a pedido dele ou seja o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI eu não diria que a ordem é absurda a ordem não é ilegal porque o artigo nono A diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas não houve da minha parte nenhum interesse em esconder informação tanto que eu apresentei informação aqui você vê o que acontece parece que o PT com a relatora você já vê que eles começam a querer jogar o Dias como boi de espiranhos ele o rapaz ele fala bem simples eu não cometi eu não cometi o erro eu não cometi o crime ou seja quem cometeu foi ele ele que cometeu eu não ele falou pra tirar eu só obedeci quem cometeu o crime foi ele e ela falou a mesma coisa então você obedeceu o o o o G Dias pediu você tirar você tirou é isso ele falou isso então ela sabe e depois quando terminou a CPMI eles pegaram o celular dele por quê porque ele disse que as provas estão em seu celular então com agora com o celular dele eles vão investigar o o Dias e torcemos agora para que finalmente o Dias pode ser preso ele pode ser preso a qualquer momento agora isso pode ser um boi de piranha ele simplesmente jogando ele para ser preso ou pode ser porque cara são muitas as evidências eu sei que nós vivemos num mundo injusto não vemos justiça se houvesse justiça já estaria preso faz tempo mas a esperança é a última que morre vamos torcer para que a justiça seja feita valeu então Deus abençoe todos vocês aí que você tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida que você comece esse dia indo para o Cooper fazendo uma musculação indo trabalhar tudo o que você fizer hoje que seja uma coisa um dia abençoado cheio de coisas boas na sua vida tá bom tchau tchau vejo vocês mais tarde tchau 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 tchau